A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira, às vésperas da votação no Senado sobre o processo de impeachment, que está cansada dos desleais e dos traidores, mas não de lutar. Eu quero dizer a vocês que eu não estou cansada de lutar, eu estou cansada é dos desleais e dos traidores. Ao participar da cerimônia de lançamento da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, em Brasília, a presidente voltou a negar que as manobras fiscais sejam um crime de responsabilidade e afirmou que a democracia brasileira está em risco. A presidente disse também que a renúncia não está em seus planos e declarou ser vítima de um golpe liderado por duas pessoas. Este é um processo conduzido pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em aliança com o vice-presidente da República. Os dois proporcionaram ao país esta espécie moderna de golpe. Um golpe feito não com as armas, um golpe feito não com baionetas, um golpe feito rasgando a nossa Constituição. Antes de sair do centro de convenções, Dilma cumprimentou algumas das participantes da conferência, ganhou flores, cartas e faixas de apoio, mas foi embora sem falar com os jornalistas.